Como é que é pessoal? Daqui que eu falo é o Fake Wolf e sejam bem vindos aqui a o quê? Mais um fucking video caralho! Vídeo de prancal. E hoje pá isto está cheio né? Estamos aqui muitos. Todos a preto e branco. A pele e óculos. Vamos ver como é que vai correr o nosso videozinho. A ver se fica alguma coisa de jeito. Ou se não fica, se fica, ou se não fica e se fica... Mas é cansado. Engajou-se. Estou sem boa noite. Falo com a senhora Inês. Quem? Nós estamos aqui da Porna Portugal e estamos aqui a oferecer um grande pacote. A senhora está disponível para falar com a gente. Não, não, não. Fechai a janela. Pode pedir? Desculpe, boa noite. Nós estamos aqui da Porna Portugal e estamos aqui para oferecer um pacote à senhora. A senhora tem tempo para falar com a gente? Não. Nós podemos oferecer-lhe muito dinheiro em troca. Não. Então e... E só não falar assim? Olá? Olá, boa noite Inês. Ganda barra. Estou. Estou. Estou assim boa noite. Falo com a menina Susana. Sim. Era para perguntar se a Susana tem um bocadinho de tempo para falar comigo. E você... E você... E tu quem és? Eu sou uma pessoa. Com dois olhos, um nariz, uma boca, uma grande barba também. Ahm... Sim, sou eu. E como é que é a senhora? Diga-me. Quem és? Três olhos? Quem és? Sou uma pessoa. Não. Sou ser um animal e era um bocado estranho. Ahm... Eu também podia ser um animal. Mas também se quiser eu consigo fazer... Eu sou de uma criança. Olá. Sim, eu... É o Grito de Susana. Sou eu. O Hotmaker. Estou sim, Daniela. Está tudo bem, cantinho? Eu sou teu filho. Só que tu deixaste-me. Tu abandonaste-me quando eu tinha dois anos. Sim, eu sou teu filho. Tu abandonaste-me quando eu tinha dois anos. Agora eu tenho cinco. Eu queria te conhecer. Bom, eu posso te conhecer, Daniela? Não... Não te conheço tanto. Não me conheces porque eu sou teu filho. Só que não. É verdade, amiga. Sou eu. O Hotmaker. Está tudo bem contigo, amiga? Olá. Olá, Daniela. Já tudo bem contigo? O quê? Era para te dizer, Daniela, tu estás a participar numa prancal. O quê? Estás a participar numa prancal. Sabes o que é uma prancal, não? O quê é que se fala? Ah... Fala o teu melhor amigo. Sou eu. Não sabes quem é que eu sou. Nós andamos na mesma turma e tudo e tu não sabes quem é que eu sou. Não nasce-me de onde? Oh caralho Estou sem boa noite Fala com a menina Ana Oh senhora, desculpe É que nós temos aqui um questionário Para lhe fazer, a senhora tem um bocadinho de tempo A falar conosco Não Então pode ir para o caralho Foi a Ana dos Luíses? Eu não vou passar a educar Ainda tinha a outra e espera a outra Ah pai, a foda de topar-me com esta merda Olá Joana Eu queria saber Como é que tu consegues ser uma rapariga Tão esbelta, uma rapariga tão bonita Pode ser o teu admirador secreto Tu és uma rapariga muito Calma, tenha calma Minha senhora Eu só queria dizer que a senhora é muito bonita Quem é que está a falar? Pode ser uma pessoa que tu conheças Pode ser uma pessoa que tu não conheças Qual é que tu achas? Quem é que está a falar? Desculpe Mas o seu disco está arriscado? Escanata Quem é que está a falar? Eu chamo Edgar Olá Joana Quem é que está a falar? Chamo Edgar! Queres apostar quanto comigo? Queres apostar a tua casa inteira? Queres apostar o dinheiro dos teus pais? Como é que queres fazer? Quem é que está a falar porra? Chama Edgar E como é que tens o meu número? Eu tenho o teu número Porque eu sou o teu admirador secreto Tá, tchau Não, 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 não Calma É a mesma coisa? Espero que ela atenda Olá, Yara Olá Olá Está tudo bem contigo, Yara? Que susto Que susto, então Eu ainda não comecei a fazer as minhas vozes Eu estou a fazer a minha voz normal Calma, meu nome é quem é Ah, já sabes quem é que é? Acho que sim Então como é que eu me chamo? Hum, Mica Como? Não Como é que eu me chamo? Desculpa, não ouvi Ok, se calhar não sei Olha, Yara Sabes uma coisa? Tu és muito bonita É porque é o meu papá? Conseguimos fazer basicamente as vozes quisermos sabias Queres o rato de Mica, Yara? É verdade, Yara? Sou eu O rato de Mica Estás a ver, Yara? Nós conseguimos as vozes quisermos Que vozes é que queres? Olha Estás a falar com quem? Bama, bama, bama Estás a falar agora com o pato Donald Queres falar com mais quem? Queres falar com o pateta? É verdade Consegues falar com as pessoas que quiseres Com quem é que queres falar? Diz-me Quando eras pequenina Vias a Disney Tu nunca quiseste falar com nenhuma dessas personagens? Nunca? Eu estou a falar com quem? Yara, estás a falar comigo? Com o Edgar? Olá Deram-me o teu número Eu vou-te dizer a pessoa que deu Foi a Patrícia Patrícia Manjerico Estás a ouvir? É porque És amiga dela, não és? Não E tu estás a aparecer num vídeo de prancal Eu não acredito Se quiseres, ela dá-te o meu canal de YouTube Para depois ires lá ver Vais aparecer no meu vídeo, está bem? Está tudo bem Está bem? Então olha Depois manda-lhe mensagem, está bem? Que é para ver se ela também não se esquece E eu também não me esqueço, está bem? Ok, amor Está Vai, tchau, beijinho Porte-se bem Estou a ver Então foi assim pessoal Espero que vocês tenham gostado deste Este videozinho prancal, está bem? Se vocês quiserem mais vídeo prancal com a malta toda aqui Mandem mensagem e me tomem nos comentários, está bem? E é assim pessoal Fui E aí Blame on me, no shame on you No, you can't hide the truth I'ma slide right through your roof Might pop a pill or two Let them hit, we chop the deuce Fuck that, we getting loose Pussy sweeter than some juice I slept right like a snake